Salve pessoal do canal, Lucas Nascimento aqui, canal Nascimento Games. Pessoal, hoje mostrando para vocês mais uma forma de estar ganhando muita grana aqui no Forza Horizon 5. Então vem comigo que eu vou mostrar o passo a passo para vocês, para vocês ficarem ricos, fácil, fácil, fácil. Vamos comigo. Começando aqui, a primeira forma que a gente vai precisar, a gente vai precisar de pontos de maestria, pontos de habilidade. Então a gente vai vir aqui em Event Lab, vai vir em Projeto de Eventos e eu já tenho salvo aqui, mas eu vou passar para vocês o código de compartilhamento desse evento. É um evento bem rápido e garantido que vocês vão ganhar muitos pontos de habilidade. Então se liga nessa informação aí que vai ajudar muito vocês. A gente vai vir aqui em Buscar e o código de compartilhamento, pessoal, é o 105-561-218. Opa, tem que digitar aqui, 105-561-218. Pronto, digitei ali, 105-561-218. Esse é o código, dá um Confirmar e o evento é esse aqui, 10-EZ-SP em 27S. Ali está dizendo que é a média de 27 segundos. Não é 27, é a média de 35 segundos. Claro, vai ter carro que vai ser mais rápido. Mas aí para fazer esses pontos de forma rápida, vocês vão estar usando esse carro que eu vou estar indicando aqui, que é a Lamborghini Sexto Elemento. Então, vamos selecionar ela aqui, a Lamborghini Sexto Elemento. Por que ela? Porque ela é a Force Edition, né? Ela tem um multiplicador bem alto, então vai ser bem rápido fazer vários pontos. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar os comentários também, beleza? Então chegando aqui, pessoal, a gente vai mexer aqui em configurações de dificuldade. A gente vai botar no imbatível, controle de tração desligado, estabilidade também desligado. Câmbio vamos botar automático, né? Porque aqui a gente só vai precisar acelerar, não vai precisar fazer mais nada. E a direção a gente vai botar automática também, para a gente não ter que estar dirigindo. Beleza? É só isso. Salvamos aqui. Copia ali, né? Copia, eu vou deixar um pouquinho na tela aí para vocês copiarem. Fechou, copiou. É só botar iniciar evento de corrida. E aqui é bem simples, olha, é só acelerar, pessoal. Pode ver que, olha, no começo acelera devagar, porque senão a gente perde o controle. E depois deixa apertado aqui. Pode deixar o botão do acelerador apertado, se você joga no controle. Se joga no teclado também, é só acelerar ali no W. E deixar até o final da corrida. Ela dura em média 35 segundos. E cada 35 segundos, cada corrida dessa, ela vai te dar a média de 10 pontos. Então, significa que a média de 5 minutos... Posso estar errado, vocês me corrijam. Mas a média de 5 minutos ou um pouco menos, você vai estar ganhando 100 pontos. Então, para encher a maestria é muito rápido. Outra dica importante nessa parte de como ganhar muitos pontos, você não vai estar botando continuar aqui. Você vai estar botando reiniciar. Porque assim que você termina a corrida, ele já contabilizou os 10 pontos. Então, você não perde mais. Você pode estar reiniciando várias e várias vezes até achar que está bom. Beleza? No meu caso, eu vou botar continuar para mostrar para vocês como que a gente vai estar agora ganhando muito dinheiro também no jogo. Beleza? Continuar aqui. Pessoal, agora eu sou associado, afiliado, melhor dizer, da Amazon. Então, aqui na descrição do vídeo vai estar meu link de associado. Se você tiver algum produto para comprar da Amazon, entra no meu link de associado para estar ajudando o crescimento do canal. Beleza? E todos os itens do meu setup também vão estar listados aqui abaixo. Então, bora lá? Como é que a gente vai estar ganhando dinheiro aqui agora? A gente vai na concessionária. Não exatamente na concessionária. A gente vai em casa de leilões. Casa de leilões, a gente vai estar buscando leilão. E o carro que a gente vai estar selecionando, pessoal, é um carro... Aqui, ó. É o carro da Pontiac. É um carro que o pessoal esqueceu desse carro, vamos dizer assim, né? Vamos usar... Esqueceu desse carro. É esse aqui, ó. O Firebird TAFE. O que que acontece? A gente vai estar comprando aqui. Eu vou estar comprando, ó. Porque a média de lance dele, ó, tem uns por 100. A ideia é a gente dar esses lances de 100, 50, para tentar ganhar dessa forma e estar vendendo depois por um valor maior. Mas essa não é a forma principal. A gente vai estar primeiro comprando. Eu vou comprar esse aqui que está barato, ó, 180, só para mostrar para vocês. Eu vou comprar dois, tá? Vou comprar esse. Tenta não comprar de usuário repetido, tá? Porque geralmente usuário repetido, eles podem estar com a maestria zerada. Então, vamos tentar dar uma filtrada nos usuários. Você vê que repete o nome. Não compra não, tá? Ó, esse tying aqui, ó, está vendendo um monte, tá vendo? Não compra desse cara. Você vê que está repetido o usuário, porque ele tem vários. Ele já fez esse método que eu estou ensinando para vocês. Então, com o dele, não vai dar. O dele vai estar usado os pontos de maestria. Ó, esse daqui dá de comprar. Eu vou estar comprando agora para mostrar para vocês, mas vocês não vão estar comprando. Vocês vão estar dando o lance, tá? Dando o lance é mais interessante porque ganha mais dinheiro. Comprei aqui. Vou comprar mais um. Comprar três aqui para estar mostrando para vocês qual que vem com a maestria zerada. Eu vou estar mostrando como vocês vão estar ganhando dinheiro ali na maestria, tá? Comprar. Bom, eu tenho bastante dinheiro. Posso estar gastando nesse momento, não tem problema. E todo esse gasto vai retornar, tá? Porque mesmo tu gastando aqui para comprar o carro, tu vai vender depois o carro, que eu vou te ensinar também. A estar colocando para vender aqui no leilão. Então, você não vai perder dinheiro nenhum nessa compra. Mesmo que a maestria do carro esteja usada, não vai ter perda, tá? Agora, vamos vir em oficinas, meus carros. Vamos lá na marca, né? Pontiac. Pontiac. Ó, está aqui. Vamos pegar esses novos aqui, que aquele ali, se não me engano, eu já usei a maestria dele. Ó, vamos estar voltando aqui, pessoal. Aprimoramentos e tunagem, maestria de carro. Está aí, ó. Como eu falei para vocês, esse carro, ele, ninguém mais está fazendo esse tipo de, de, não é glitch, de forma de ganhar dinheiro. Então, faz o que eu estou te falando, que você vai ficar muito rico nesse jogo. Então, a gente vai, lembra que eu ensinei para vocês como ganhar pontos de habilidade? O ponto de habilidade, você vai estar ganhando para fazer justamente isso. Para estar usando esses pontos para liberar o que? Aqui, ó. Dois super sorteios instantâneos. E aqui, ó, 50 mil CR. Então, cada carro desse, você vai ter dois super sorteios. Então, cada super sorteio são três prêmios. Tem chance de ganhar carro épico, carro lendário, dinheiro. Cara, dá muita grana mesmo. Então, aqui eu vou estar mostrando como vocês vão chegar até lá em cima, gastando o mínimo de pontos de habilidade possível. Então, a gente vai comprar o primeiro aqui, que é obrigado. Ó, vamos vir aqui para a direita, que só gasta um pontinho. Ó, vamos direita de novo, que é mais um pontinho. Subimos aqui, que é três. Ó, aí aqui, a gente vai ter que subir mesmo. Aqui, ganha cinco aqui. Aqui, ganha dez força tom pontos, né? E aqui, o pulo do gato, tá aí, ó. Dois super sorteios instantâneos. Então, clicamos aqui, já temos dois super sorteios ganho. Então, já tem seis prêmios garantidos. Esses seis prêmios significa que você pode ganhar, tipo, sei lá, dois milhões só nisso. Então, é muito fácil. Saímos aqui. Vou mostrar para vocês o outro carro, para ver se também veio, né? Nem todos vêm, tá, pessoal? Nem todos vêm com a maestria zerada. Mas por isso que eu estou, tipo, falando para vocês. Mesmo que não venha, você vai revender esse carro. Então, revendendo o carro, você vai estar recuperando o dinheiro que você investiu nele. Ou até ganhando, porque depende do valor que você paga ali, 50 mil CR, exemplo. Você pode vender por 200, então você pode estar ganhando dinheiro ali também. Ó, vamos ver se esse aqui veio zerado também. Ah, esse veio usado, ó. Mas é isso mesmo, não tem problema. Veio usado, vai lá, bota vender e recupera o teu dinheiro, tá? E agora, pessoal, vou estar mostrando um outro carro conhecido aqui do canal. Só que também ficou esquecido. Então, vamos comigo de novo lá na casa de leilões. Eu vou estar mostrando para vocês esse outro carro aqui, ó. E o carro que vocês vão estar comprando, pessoal, é da marca Bugatti. E é o Bugatti Divo. É esse mesmo. Se você já fez isso, talvez você tenha caído em esquecimento. Mas eu faço, eu ganho muito dinheiro com esse carro. Muito dinheiro mesmo. O pessoal esquece desses carros e não faz mais, pensando que o pessoal já sabe, vai estar tudo usado na maestria. Mas não é verdade. Eu vou comprar aqui, eu não vou dar lance, tá? Geralmente eu dou lance em vários para ganhar, tá? Mas eu vou estar comprando aqui para mostrar para vocês aí, tá? Ó, lembrando de olhar os usuários. Ó, esse QWER, ó. Ele está repetindo, então ele provavelmente já usou. A gente vai pegar de usuários que não são repetidos. Ó, esse Demon aqui eu também, se não me engano, já vi. Ó, QR, Sublime. Ó, vamos comprar esse aqui que está barato. Ah, outra dica, ó. Tá vendo quando tem ali a posição 1, posição 1? Não compra, tá? A gente vai comprar esses que estão original. Que a tendência desses é não ter sido modificado. É o pessoal também não ter usado. É ter ganhado ali na roleta e ter vendido, tá? Ó, mas esse aqui é repetido, não vamos comprar. Ó, esse aqui é interessante comprar. Eu vou comprar aqui. Vou estar comprando 3. Para mostrar para vocês aqui. Que é possível sim ganhar muito dinheiro ainda com esse carro. Compramos um. E fica até o final do vídeo que eu vou dar uma dica muito importante de como você está vendendo esse carro sem estar perdendo tempo assim, tipo, botando vários e não vendendo e estar se frustrando porque não está conseguindo vender. Vou mostrar um método bem fácil de vender. Vamos pegar aqui os que não estão repetidos. Esse eu já comprei. Esse aqui não. Ó, esse aqui está interessante de comprar. Dá uma filtrada nessas questões que eu estou falando para vocês. Não compra de usuário repetido. Não compra carro modificado. Compra carro só original. Que vai ser bem mais fácil ele vir com a maestria zerada. Vamos achar mais um aqui. Ah, esse é daquele cara. Não dá. Zenkite, se eu não me engano, eu também vi. Ah, eu já estou em cima de novo. Banki. Banki está posição 1, não. Esse aqui está original. Vamos comprar esse aqui que está original. Então, pessoal, peguei um aqui que está com a maestria zerada. Vou mostrar para vocês, então, como que vocês vão estar fazendo. Já selecionei o carro lá. Aprimoramento de situações, maestria de carro. E aqui, ó. A gente vai no primeiro aqui, ó. Vai estar se liberando já 50 mil CR. Vamos vir aqui para o ladinho para gastar um pontinho só. Mais uma para o ladinho. Ó, aqui já ganha um sorteio instantâneo. Depois a gente vem para a direita, cima e cima. Aqui, ó. É mais a outra forma ali, ó. Mais dois super sorteios instantaneamente. Então, nesse carro, a gente vai estar ganhando sete sorteios. Porque são dois com três cada um. E um sorteio normal. Selecionamos aqui. Beleza, pessoal. Já liberamos aí mais dois super sorteios. E mais um sorteio. Agora, bem rapidinho, eu vou estar mostrando como está vendendo esse carro na casa de leilões. Vou estar mostrando o Bugatti. Você faz a mesma coisa com o Pontiac depois que liberar as maestrias, beleza? Casa de leilões. Começar leilão. Ó, esse aqui é o carro atual que eu estou usando. Não vou poder usar. Mas eu já tenho vários aqui que eu fiz, tá? Ó, já tenho vários Bugatti aqui, ó. Eu compro vários. É a prova de que realmente funciona. Eu faço todo dia. E ganho muito dinheiro. Eu tenho... Minha coleção de carro está quase completa. Por causa desses métodos que eu uso. Então, vamos selecionar esse aqui. Carro de leilão. O que a gente vai estar fazendo, pessoal? Aqui, ó. Duração do leilão. Uma hora. A gente vai colocar um, uma hora. Selecionar esse aqui e vamos fazer. Ó. Seu leilão está sendo registrado. Aguarde. Ó. Registrei. Vamos agora selecionar outro, já que a gente já usou, né? Todos aqui já estão usados. Ó. E vamos botar três horas. Certo? Um de cada vez. Para não acontecer aquilo do nosso nome ficar repetido ali. E o pessoal vê que a gente está vendendo vários. Porque a gente já fez o método. Então, a gente vai... Ó. Três, seis. Seis. Vamos pegar outro. Carro de leilão. Três, seis. Doze. Doze. E o outro a gente vai botar 24 horas. Certo? Feito isso, pessoal. Os outros a gente não vai colocar agora. A gente vai esperar a média de 20 a 30 minutos e fazer o mesmo procedimento. Uma hora, três horas, seis horas, doze horas, vinte e quatro horas. A nossa lista de vendas vai ficar distante e o pessoal vai comprar os nossos carros. É assim que eu ganho muito dinheiro no Forza Horizon 5. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.